O delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial, Hélder Lauria, explica O caso foi protocolado na delegacia durante a quinta-feira A investigação vai apurar possíveis desvios de dinheiro da Associação dos Funcionários Municipais Pato Branco, a FM Pato Branco A FM, através do seu advogado, protocolou aqui uma representação para abertura de inquérito policial referente a possíveis desvios feitos de valores próprios da Associação Houve uma auditoria e nessa auditoria foi constatado um furo de desvios de cerca de 508 mil reais Essa representação realizada junto à Polícia Civil será analisada A representação para abertura do inquérito policial, pelo que nós vimos para instaurar, inclusive com essa auditoria que foi feita por uma empresa particular Vamos ouvir as testemunhas e realizar diligências de inteligência para verificar realmente, confirmar esse rombo e verificar a autoria De acordo com o delegado, existem indícios de transferências monetárias para uma pessoa que não prestou serviços à Associação Existem alguns PICs que foram realizados Segundo ali na petição assinada pela diretoria da atual A atual diretoria da FM Essa pessoa não prestava nenhum tipo de serviço para a Associação Então há alguns PICs realizados para ela Complexo Foi a palavra usada pelo delegado Hélder Lauria para definir esse caso que passa a ser investigado pela Polícia Civil de Pato Branco Com certeza é um caso complexo Ainda mais envolvendo desvio de finanças, de valores altos dessa forma